De acordo com o portal da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, os voos entre Jaguaruna e São Paulo, feitos do aeroporto regional Humberto Bortoluzzi, vão ser realizados a partir do dia 30 de março pela companhia Aérea TAM. O voo sairá de São Paulo às 1h10 da tarde, com chegada em Jaguaruna às 2h30. No retorno, o voo sai de Jaguaruna às 3h05 da tarde e chega a Congonhas às 4h10. De acordo com a RDL, empresa que administra o aeroporto, a expectativa é que a TAM inicie a comercialização das passagens aéreas por meio do site da empresa, em breve.